Bom dia a todos, me chamo Elisângela Santos. Bom, começamos o dia aqui lavando uma loucinha, né? Lavando porque ninguém merece começar o dia com a loucinha suja. Então vamos lavar a loucinha pra poder se preparar pra fazer o almoço, né? Vocês sabem que o primeiro que eu vou fazer o almoço tem que ter a cozinha limpinha, pinha limpinha, chão limpinha, cozinha arrumadinha, tudo no devido lugar, né? Fica mais fácil da gente fazer a nossa limpeza e o nosso almoço, né? Assim fica mais fácil, um talher, um prato, um copo, né? E você sabe que aqui em casa não tem empregada, a empregada só é eu mesma. É eu que faço os afazeres de dentro de casa. Então, pois é, meninas e meninos, loucinha lavada, vamos fazer aí uma sopinha de ervilha. Vou cortar aqui uma língua e meia, né? Eu vou deixar três pedaços, três partezinhas pra botar no feijão. Que eu também vou fazer um feijão fresquinho, que hoje a gente vai fazer feijão fresco. Então eu vou fazer um sopinho de ervilha, né? Um calabresa. Quem gosta, deixa aí um comentário. Quem gosta de sopinho de ervilha nesse frio, porque aqui em casa tá chovendo. Aqui em Itaipuça está chovendo muito, meninas e meninos. Como chove nesse lugar? Olha, eu tomo desde sábado de noite. Desde sábado, sexta, tá chovendo. Bom, vamos aí botar uma linguiça e meia picadinha em cubinhos aí pra poder fritar, né, meninas? Primeiro eu frito a linguiçinha. Quando ela tá bem fritinha, né? Quando ela tá bem fritinha, bem douradinha, eu jogo alho. Pra pegar uma douradinha. Quando o alho fica moreninho, aí eu venho com a ervilha, né? Eu boto aqui 500 gramas de ervilha, tá? Um pacotinho daqui de 500 gramas. Aí eu vou jogar aqui um pouquinho d'água, né? Pra poder ele cozinhar, botar na pressão. Meninas, como meu fogo aqui é muito rápido, eu boto uns meia hora. Meia hora ele fica pronto. E eu vou fazer um arrozinho pra acompanhar, né? É, isso aí, meninas. Só uma sopinha não dá, né? Tem que ter um arrozinho fresquinho pra acompanhar. Porque a sopinha é muito bom. Mas o que bate no top é o arroz. Tem que ter um arrozinho pra acompanhar, porque não dá, não. Não dá como eu só a sopinha pura, não. Aí eu boto, vou fazer um arrozinho fresquinho. Né? Botar água, salzinho, uma aguinha. Botar pra cozinhar. E eu boto um pouquinho de idinho acima só. Pra ficar bem soltinho. Aí ele não fica duro, tá? Bota aqui, deixa ele bem soltinho. E aí ele fica bem soltinho. E tá pronto, meninas. Minha sopa de ervilha grossinha aí, ó. Meu arroz soltinho, branquinho. O segredo é botar um dedinho acima só. E olha como é que tá grossinho a sopinha. Servido? Deixa eu comentar pra quem gosta. Agora eu vou passar um paninho no chão, depois do almoço. Né? Aquele paninho no chão merecido. Pra deixar o chão cozinhinho limpinho. Porque acabou o almoço, a gente tem que, né? Lavar a louça. Arrumar chão. Dona de casa, né gente? Dona de casa, todo dia nenhuma coisa. Todo dia tem serviço. Não adianta. Vamos botar um paninho aqui pro sol. E chegando, limpando o pé. Né? Cozinha limpinha. Agora eu vou fazer um cafezinho da tarde. Bota aí, né? O pódiozinho de café. Mistura aí açúcar no coador de papel. E vou fazendo um cafezinho fresquinho. Meninas. Nesse friozinho. Ai, tudo de bom, mano. Um cafezinho fresquinho de tarde. Hum. Quem gosta? Comentem aí quem gosta de cafezinho fresquinho da tarde. Vou botar, enquanto eu botei meu café, eu vou fazer um feijãozinho, né? Já deixei de molho. Vou picar aqui os três pedacinhos de linguiça. E vou botar pra cozinhar. Vou botar na pressão, galera. Um feijãozinho que o homem tem que levar a marmita no outro dia. Tem que ter um feijãozinho fresquinho. Vamos deixar aí de uns 40 minutos. Né? Enquanto isso, eu vou tomar no meu café. Vou tomar no meu cafezinho fresquinho que eu fiz. Comer aqui dois pãozinhos. Hum. Hum. Meninas de tarde, é tudo de pão. Eu sei que pão gorda. Um pouquinho de leite. Aquele café com leite brasileiro. Hum. Que desce muito bem. Meninas, meu feijãozinho já tá fresquinho. Bom, mas eu peguei uma cabeça de alho. Soquei. Né? Vamos dourar e vamos colocar o feijão aí. Né? Feijão tá desmanchando. Aquele feijão chocolate. Hum. Um alho moreninho, meninas. Que cheiro bom. O cheiro tá maravilhoso. Oi. Boa tarde, galera. Bom. Eh... Me chamo Elisângela Santos. Pra você que é o kit paraquedas, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever e compartilhar. Isso faz com que o YouTube recomende mais os meus vídeos. Ah. E não esqueça também de deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Né? Bom, hoje eu trouxe o vloginho de meu dia diário. Né? Limpando um pouquinho o chão. É... Eu fiz uma sopinha, né? Básicazinha. É... Não coloquei bacon. Coloquei só a linguiça. A calabresa. E fiz um feijãozinho fresquinho com uma linguiçinha calabresa cortadinha. Meninas e meninos. Espero que vocês gostem do vídeo. Tenham gostado muito. Deixa o joinha aí, tá? E não esqueça de compartilhar. Beijo no coração de todos, tá? Fui! E...